Vamos lá então, blazer, né, aqui, vamos imprimir o 4, aqui, como você vai saber se o teu molde é tamanho real? Vai em tamanho real, teu molde ficou pra fora aqui, ele é pôster, você vai em pôster, vai dar 3 folhas, tá, você quer só os tamanhos, só os moldes, que é do 3 ao 6, você não quer a apresentação nem as folhas de trás, então é do 3 ao 6. Vai imprimir só os moldes aqui, ó, 3 a 4 cada um, ok? Aqui vai depender do tamanho e o modelo do teu molde, não tem como mudar aqui, depende da pessoa que fez, né, no programa que faz os moldes, no caso eu. Então, depende do modelo, tem modelo que o número ali vai ser outro, tem tamanho do mesmo modelo que vai ser outro, não vai ser o mesmo número, nunca vai ter o mesmo milímetro ali. Vai depender da pessoa, vai depender da folha que foi usada, do tamanho que foi usado pra fazer o molde. Então, aqui não tem como eu mudar. Você pode ver se eu pegar um tamanho maior, vai mudar ali, sempre vai mudar esse número ali, não tem como eu mudar esse número ali, ok? Não, você, ó, essa aqui vai dar no A4. Alguma coisa, ela vai mudar ali o tamanho, não vai nunca ser um tamanho só. Tem molde que eu faço numa folha só, esse número aqui, ele sempre vai mudar. Ele não tem um padrão. Ele sempre vai mudar. Agora, se tu vai em tamanho real, ele já dá o tanto de folha que é pra ser. Eu vou pegar um tamanho maior aqui pra mostrar. Ó, vai imprimir. Vai dar seis folhas. Dá uma olhada aqui no número. Aumentou, entendeu? Então, depende do tamanho da peça e do modelo da peça. Não pode comparar uma calça com um blazer, uma camisa, um boné com uma camisa. Sempre vai mudar, porque você usa, é a mesma coisa que tu fazendo um papel sulfite. Tu vai usar um papel maior pra fazer um determinado modelo. Então, ele sempre vai mudar aqui, tá bom? Não tem como ter um padrão disso ali. Tá bom?